Se inscreva no canal e também se inscreva no canal! Temos que esperar até... Pagigila Salve Ah, ele vai caber Ele vai caber Ele vai caber Sheldon? Não parece bem Sheldon Você está packing as as escolas e fazer a corrida Você sabe porque estamos aqui Sério Acidente Nós temos witnesses que podem colocar este carro na escena Não para mencionar que os ajustes físicos Este é open e closed, Sheldon Oh, Jesus O managerman da direitas A que ele acha que ele está saindo de tudo Apenas o jogo, Fels. Eu não sei que ele matou a alguém, conduzindo assim Olha... Lançando em sua carreira, vamos! Não deixe aquele diabo fugir! Eu não sei, eu não sinto muito louco O que é isso? É muito forte O que você quer dizer? O cara saiu direto em frente de mim. Ele veio de nada, não há nada que eu posso fazer sobre ele. Por que você não parou? Eu já tive acidentes antes. É tudo isso, estamos terminando aqui. O que você quer dizer? Eles não são todos meus culpa. Eu sou um pesquisador. Eu preciso minha licença para meu trabalho. Há pessoas em torno. Uma mulher e um homem estão estando perto dele. Eu pensava que eles pudessem ir para um hospital. Eu te digo, não é meu culpa. O cara está morto. O cara está morto. William Shelton, você chegar lá na ruta. Nós precisamos falar sobre um homem que ele cair. O cara está morto, o cara está morto. O cara está morto. A procedura pode esperar. Nós deveria ser ou menos conversar com a sua mãe e deixar ela saber o que está acontecendo. O cara está morto. O cara está morto. O cara está morto. O cara está morto. Lá, elever. O cara está morto. I believe he didn't mow down the victim on purpose. The rest of it stinks. His boo-hoo story about being a surveyor and not wanting to lose his license. Well, we'll see how he enjoys surveying the same tiny room for the next ten years of his life. You make a mistake, you face the consequences. You don't run off and hide like some little girl hoping it'll all go away. People make bad decisions in the heat of the moment. Well, I'd like to see him try that one on the judge. If he had time to clock who was at the scene, if he had time to make a choice. Assalamualaikum. This is Paterson's residence. Yes? Hello? This is Paterson. This is about my husband? We're investigating the incident, ma'am. I see. Come in, won't we? Hmm, bolehkah kita duduk? I'm stuck. Can you tell me what happened? Can you tell me what happened? You don't appear to be too upset about the fact. You don't appear to be too upset about the fact. Pastor and I met on a furlough in court. We got married that week, and people don't understand it now, but that happened a lot back then. I see. So you probably did well to stick it out this way. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time that I have someone here, but... It's okay. I'm Leivor Sabo. That is not me. O que você acha? O que é que você acha? Olha, eu estava pedindo para a divorção. A crueldade mental. Lester pode ser um homem em um lugar. Não, eu ainda não falo. Não, eu ainda não falo. Bem, isso não funcionou bem para vocês? Eu me sinto quase que não se descanse em um lugar. Eu me sinto quase que não se descanse em um lugar aqui. Como o carro veio para o carro, Lester? Ele estava caminhando por meio de um carro. Ele estava caminhando por meio de um carro. Ele estava caminhando por meio de árbitro. O BRIE. Ele estava caminhando por meio de fundo. Eu convido por ela! A turnere estou inscrito na calle para ele. Ele estava São movimentos, né? Ele está me morto, galera. Ele está me morto, galera. Ele está me morto, galera. Ele suggeriu que eu tenho dinheiro para fazer um erro. Essa foi a proposta que ele colocou para os amigos. Então, talvez eu estava um pouco mais angriado. Eu não estou a ver. Eu estou a ver. O que é o allergic com a sabo? O que é o Leroy? Ele disse que ela se mantém com o trabalho. Você não tem dinheiro para realizar isso? Eu tenho um dinheiro para fazer isso? Eu tenho um dinheiro para ganhar dinheiro para fazer isso. Nós tivermos uma insurância matral. Ele tem um um registro de16.000, cara. Ele tem um registro de16.000, cara. Ele tem um registro de16.000. Ele está perdendo com ele, galera. Ele tem um registro de15.000 que ele tem. A gente está começando a lutar, jogos, 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 tudo o que você quer dizer. Acredito que foi bom. Falta para motivos e premeditação. Não esqueçam o hit-and-run detecido. Você e o Sr. Sabo são um dia interessante. Eu tenho certeza que nós vamos, officer. Agora, se vocês puderam só sair. Nós vamos, senhora. Desculpe por sua perdida. Eu posso ver o que um tempo difícil você está tendo. Eu vou usar o seu pão. Operator, mensagem para o KGPL. Podem usar agora. Phelps, 1247. Desculpe. Mensagem para mim, por favor. Que é um detecuado a de ruas. Mensagem para mim, Phelps, vê-me em central agora. Imediatamente. Result de Paterson autopsi. Ok. Autopsi sudah. Mewhasilkan sesuatu autopsi. Kita balik ke Central, teman. Oh. EIS. Eis Set Destination to Kantor Pusat Ok, Como Nytir You Drive You Drive Eu Need a Toet Eu Need to Detect Sedikit A CIDADE NO BRASIL Oh, aqui é a ruas de atas Oh, ele já matou antes de atar Tem uma pecação na parte dele Eu estou fazendo o trabalho por 23 anos, filho. Ninguém nunca me deixou. Ele foi derrubado até a morte? Long sharp knife. Long sharp knife. Wow, isso. Where is it now? Was it Thang? 5 patrolman Kaplan. Perfect. I'll get you a definite match. Jesus, we got him. We were right there, and they tried to stare us down. Ok. We have the knife, we have the corners record, and I bet we can go to Patterson's house. Let's bring her in. Ayo, let's kill her. Hey, hey, what are you doing? Eh. Where is the car? Wow, he is driving. Hey, here is the car. I don't know how to make this car The car is closed. I don't know. I don't know how to do it. I don't know how to make this car. Have you seen anything but it's not a car. They're sitting in the car. They're sitting in the car. You're done. I don't know how to do it. I don't know. oi 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 Nome! Vão por isso! Agora está indo até agora. Foi a ideia de Leroy. Leroy o roubou. Eu não tinha nada a ver com isso. Onde está Leroy agora? Ele está na sala. Você é muito bom. Leroy, se você fizer algo estúpido agora, você não tem chance em frente à grande rua. É bom ver você me dar, amor. Tudo isso que me diga no meu olho, me diga como ele tinha que tirar ele, o quão bom ele poderia ser, o dinheiro que nós pudemos cair, tudo isso que planejamos, como pegar ele na rua, como fazer ele parecer um acidente. Por Deus, 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 por Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Você acha que eu vou te dar uma fuga para você, Leroy? Você é um cara de cara. Ele, ele! Ele, ele, por Deus! Escobert muito tarde, Sabo. Muito tarde, Sabo. Sabo, desculpe ou eu vou te dar uma fuga. Sabo, desculpe ou eu vou te dar uma fuga. Ah! Ah! Leroy muito rápido. Cadê-se. Wow! Wow! Agora vamos fazer uma barriga ou o que? Agora! God! Ele morreu! O que você está fazendo? Estou tão lento, Sabo! Sabo, stop or I will shoot! I'm thinking... Stam yang tangannya bisa saja jatuh. Eh, padahal. Head, shut head, shut head. Jangan shut yang lain. Alhamdulillah. Miss 2x padahal. You look spooked, Phelps. I thought you've been under fire before. It never gets any easier, Bukowski. Overwood-nya yang benar. Okay. Killer are dead. Face closed, face closed. You're the same as you can. Let your head hack. Minus. So, I give you a hint... Your head.